Integrantes do Blumenau Volleyball Club, o Blue Volley, encararam um forte calor e realizaram mais um pedágio em busca de recursos para a manutenção da estrutura. Foi no fim de semana e o Emerson Luiz esteve por lá. Alô, Emerson. Foi o quinto pedágio no último sábado que envolveu nove grupos em nove sinaleiras, aproximadamente 100 pessoas, entre atletas, pais e dirigentes do Blue Volley. Eu conversei com o presidente para falar da importância desse movimento diante de um ano tão difícil. Muito bom, Emerson. A gente só tem a agradecer a comunidade de Blumenau mais uma vez, né, pelo carinho. E a gente fica muito agradecido porque somos muito gratos realmente ao nosso povo. É uma felicidade imensa poder ter feito esse pedágio com segurança, com tranquilidade e alcançar os nossos objetivos. A novidade desse ano foi o pedágio virtual, que prossegue agora em dezembro para ajudar o Blue Volley. Temos o pedágio virtual que ele vai até o dia 20 do mês de dezembro, né, está sendo divulgado em nossas redes sociais, nossas mídias. O Pix para fazer a transferência, o depósito e as nossas contas também, né, nossa agência, né, disponível para o pessoal fazer aí a sua transferência. Inclusive de uma maneira fácil, tranquila e muito segura, né. Fica a expectativa para que tenhamos 2021 diferente com o Blue Volley em quadra participando efetivamente da Liga B, a segunda divisão. Expectativa que a competição comece a partir de fevereiro. Um ano realmente atípico. Nossas categorias de base todas ficaram praticamente paradas, né, com algumas atividades online que os professores vinham fazendo. Mas eu tenho certeza que em breve nós iremos nos encontrar novamente nas quadras. O Marcelo destaca a importância dos apoiadores, dos parceiros, dos patrocinadores durante todo o ano. E lembra que as inscrições estão abertas para 2021. Hoje o Blue Volley conta com 120 meninas e dá para começar a praticar atividade a partir dos seis anos, na categoria iniciante até o adulto. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.